Oi gente, tudo bem? Bom, esse vídeo faz tempo que eu tô prometendo pra vocês que é um Maqui e Fala mas finalmente eu consegui vir gravar pra vocês, tá? Eu vou responder algumas perguntinhas que vocês deixaram se você não me segue no Instagram é arroba daianesantos22 eu postei uma foto lá e falei que eu queria gravar o Maqui e Fala que era pra vocês deixarem alguns assuntos pra gente conversar, né, no vídeo e deixaram, eu peguei algumas do Facebook e algumas do Instagram e eu vou me maquiando e conversando com vocês, tá bom? Eu não tenho, assim, muitos produtos de maquiagem na verdade eu fiz um limpa, sabe? Eu tinha, assim, algumas paletas daquelas maiores eu tinha três paletas daquelas maiores que tinham bastante cores mas elas estavam muito velhas então depois que eu decidi comprar essas, né aí eu joguei todas aquelas foras e também eu não uso muito, sabe? eu uso o básico então só tava dando trambolho e não dava nem pra dar pra ninguém porque, tipo, tava muito velha, assim eu acho que já deveria até estar vencida então eu peguei e comprei maquiagens novas e eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei e essas maquiagens que eu vou mostrar pra vocês são a maioria da Natura, né e eu tenho uma consultora da Natura que ela é uma fofa, assim que é a Marjorie um beijo, má sempre que eu preciso de alguma coisa sempre que eu preciso de alguma qualquer coisa, assim, de maquiagem, de perfume eu mando mensagem pra ela ela me manda foto ela me manda a revista eletrônica quando ela não pode trazer aqui pra mim sempre pra eu poder estar escolhendo as minhas coisas então eu nunca fico na mão com ela e aí eu pedi opinião pra ela sobre a minha cor de pó e tudo mais e ela me ajudou e eu... né foi assim que eu consegui renovar minhas maquiagens e ela e ela é consultora também pela internet então se você quiser comprar alguma coisa com ela e ela envia pra todo o Brasil eu vou deixar o link aqui de tudo certinho se você quiser entrar em contato com ela perguntar alguma coisa ela é super atenciosa e ela me ajuda muito, assim quando eu preciso das coisas então vamos começar, né chega de blá 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 eu vou passar um pó da Natura que é esse aqui a minha cor eu não sei eu não sei a minha cor porque foi a Marjorie que que escolheu pra mim mas deu certinho então quando eu for passando pó eu não tenho base eu até ia comprar uma base mas depois eu eu não eu já até tinha base mas ela venceu tipo, eu não uso, sabe eu não tenho o hábito de usar então eu não fiz questão mas um dia eu vou comprar um dia eu vou comprar e eu quero, sabe ter o hábito de ficar com a pele mais bem feitinha então enquanto eu passo o pó eu vou responder a primeira pergunta que é da Amanda.vsgomes04 um beijo Amanda ela perguntou se eu pretendo ter outro filho se sim quando então gente eu pretendo sim ter outro filho eu já comentei até com vocês em algum lugar que eu não me lembro aonde mas eu ainda não sei quando a gente precisa esperar eu quero curtir bastante o Henrique curtir ele, todas as fases dele certinho por ele ser o primeiro filho eu quero curtir tudo bem bonitinho e assim eu penso assim quando o Henrique estiver na escolinha quando o Henrique começar já ir pra escolinha eu acho que daí é uma fase boa assim pra eu pensar em ter outro filho porque daí fica mais fácil sei lá eu acredito né que daí vai ficar menos puxado assim e então eu pretendo sim ter outro filho filho ou filha né não importa o sexo eu quero ter outro bebê mas depois que o Henrique já estiver maiorzinho na escolinha depois do pó eu venho com a sombra a próxima pergunta é a Priscila Júnior 88 pretende colocar o Henrique o Henrique quando na creche beijo um beijo Priscila então gente eu pretendo colocar o Henrique sim na escolinha ou na creche né ah antes eu vou falar essa daqui ó é uma sombra que eu comprei também olha vocês é uma sombra que eu comprei também da Natura tá novinha eu comprei faz sei lá três meses que eu pedi pra Marjorie também e as cores que eu mais uso né que são essas cores mais neutras então eu adorei eu vou usar um marronzinho esses marronzinhos aqui ó pra fazer o pão e eu vou usar o celular de espelho tá apesar que eu tenho aqui também então eu pretendo sim colocar o Henrique na na creche ou na escolinha né que seja mas eu ainda não sei quando não sei quando e mas eu quero muito assim e não quero demorar muito não viu é quando tiver numa idade não sei não sei sabe assim porque ainda tá né meio novinho assim por eu poder ficar em casa com ele se eu tivesse que trabalhar óbvio que eu já colocaria ele né mas como eu posso ficar ainda com ele eu ainda vai demorar um pouco mas eu quero muito muito colocar porque eu vejo sabe as filhas das minhas amigas que quando coloca os filhos na escolinha na creche eles desenvolvem assim pá muito rápido eles desenvolvem muito bem eles sabem compartilhar as coisas então eu acho o máximo assim crianças que vão pra escolinha que vão pra creche e elas aprendem muito muito com as outras crianças muito então eu quero muito colocar o Henrique mais um dia um dia eu vou pôr sim vou indo pra próxima pergunta a Jusciele Alves qual a maior dificuldade de ser uma youtuber tipo gravar vídeos disponibilidade tempo beijos um beijo olha a maior dificuldade assim é você você como eu posso dizer você querer aquilo sabe porque você tem que ter disposição você tem que querer muito porque é igual agora o Henrique tá dormindo agora é de manhã o Henrique tá dormindo e eu poderia tá dormindo eu poderia tá descansando pra quando ele acordar eu tá mais descansada mas não eu quero gravar eu sabe é você querer é você amar aquilo que você faz e você querendo você amando aquilo que você faz não fica difícil gente fica fácil eu vou usar eu gosto de usar sempre também esses aqui ó esse esse e esse pra passar aqui no meio então eu vou usar esse douradinho aqui então gente é assim claro que a dificuldade é a disposição porque né a gente tem que ter a disposição pra pra fazer isso pra gravar pra editar enquanto o Henrique dorme eu ter que correr pra fazer as coisas mas eu amo amo o que eu faço sabe eu amo gravar vídeo eu amo demais 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 aí eu sempre gosto de passar esse bem clarinho aqui ó esse clarinho aqui aqui na bem no cantinho do olho aí eu passo com o dedo mesmo eu vou usar aqui assim eu faço assim ó aí eu deixo aí depois ele vai saindo assim aí no olho é isso que eu faço rápido né tá demorando porque eu tô conversando mas se eu precisar sabe sair rapidinho tá pronto tem o delineador também que eu uso que é esse aqui da Intense do Boticário mas eu não vou passar ele porque eu quero uma coisa mais leve sabe então quando eu não quero eu não passo mas geralmente eu passo tento fazer bem fininho mas às vezes eu tenho medo de errar aí se eu erro aí já borra tudo aqui aí já estraga tudo e o blush que eu uso é da Natura também esse aqui tem a cor aqui ó é o Aquarela Blush Compacto Coral 2 ele é meio laranjinha meio laranjinha aí eu passo com esse pincel aqui deu uma risadinha aqui deixa eu ver a Jennifer Gondin sobre o cabelo na gravidez como eu cuidei do meu cabelo na gravidez ele é liso ou eu uso química então meu cabelo não é liso meu cabelo ele era bem cacheadinho bem bem cacheadinho não meu cabelo era tipo armado e quando eu passava bastante creme assim ele ficava liso encaixado nas pontas sabe mas aí meu cabelo era meio armado assim mais cacheado não cacheado armado mas é porque eu acredito que eu não sabia cuidar dele sabe eu não usava os cremes adequados não tinha tanta informação na época quando eu era mais adolescente né então assim que eu pude eu fiz progressiva e aí vocês sabem né depois da progressiva pro cabelo voltar ao normal é quase impossível e aí na gravidez meu cabelo tava é fazia bastante tempo que eu não fazia progressiva então ele assim aqui ele armava e aqui embaixo ele ficava mais liso então meu cabelo deu bastante trabalho na gravidez bastante trabalho é secar lavar secar passar chapinha e às vezes fazia cacho né a maioria das vezes mas deu bastante trabalho assim na minha gravidez mas eu não passei química nenhuma tanto que eu não pintei não quis pintar o cabelo né não fiz questão de pintar e nem de fazer nada de nada de nada agora vamos para o rímel o rímel eu uso esses dois eu uso esse da da Maybelline que eu amo faz muitos anos que eu uso esse rímel e esse daqui que é da Big Style Big Style não sei assim que fala que a Marjorie me deu para eu testar e para ver se eu ia gostar né então eu estou usando estou testando eu gostei dele é que ele ele é um ele é diferente sabe desse daqui então ele ele é mais fininho deixa mais natural então quando eu quero mais natural só um né um leve rímel eu passo esse quando eu quero uma coisa mais grossa eu passo esse mas eu gosto de passar os dois geralmente eu gosto de passar os dois então vamos para a próxima então quando eu passo aqui vamos para a próxima próxima pergunta Janaína Casanova Dai sou de Bauru ai um beijo é de Bauru também gosto muito de você viu queria saber se você pretende trabalhar fora além do Youtube beijo um beijo bom Janaína eu já estou trabalhando né acho que talvez ela fez a pergunta quando eu ainda não tinha liberado o vídeo mas eu já tenho um vídeo aqui no canal é eu contando do que que eu trabalho do que que eu estou trabalhando e se vocês não assistiram vão lá assistir que eu conto tudo certinho o que que eu estou trabalhando e como é que eu faço com o Henrique com quem que o Henrique fica com o que que acontece eu sou simplesmente apaixonada por rímel eu não preciso estar com nada na cara não preciso estar com nada no olho eu passando o rímel já sabe eu já me sinto melhor assim então o rímel pra mim é é o master da maquiagem eu amo rímel e batom mas assim se não tiver o rímel eu fico triste tipo assim sabe eu amo amo rímel eu amo que meus cílios fiquem bem grandes mesmo tô nem aí eu gosto de rímel de rímel eu gosto de cílios bem bem tchan aí agora eu vou passar esse aqui que é o da Avon ó ó como que é a sardinha dele e eu gosto de passar por cima porque daí ele dá mais um tchan ainda olha eu adoro e é isso gente não tem muita coisa pra mostrar na minha maquiagem eu gosto de passar embaixo também um pouco o batom eu vou passar esse aqui que é da Natura Una eu amei esse batom eu tava louca atrás de um batom mais marromzinho assim sabe e aí eu encontrei esse ó lindo 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 ele é meio marrom ele é mate né com o bebê é melhor ainda um batom mate se eu quero ele mais fraco eu passo só uma vez se eu quero ele mais forte eu passo mais então eu quero ele um pouco mais forte eu quase não tenho boca pra passar batom que linda essa cor fiquei apaixonada por essa cor de batom e é essa gente a minha maquiagem é isso que eu faço só isso faço mais nada e mas eu gosto assim eu sinto que quando eu faço assim uma maquiagem mais bonitinha a gente se sente um pouco mais bonita assim a gente se sente melhor mas é isso gente eu espero muito muito que vocês tenham gostado do vídeo se gostou clique em gostei se inscreva no canal me segue nas redes sociais um beijo fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau tchau